Estamos de volta com o nosso vitrine revista desta segunda-feira, segundo ou e tem gente que tá assistindo o programa e que tá assim muito triste de não tá aqui. Toda terça-feira ela vem aqui e bem hoje ela, né, hoje é segunda, então por isso que você não tá aqui, Sabrina Teixeira, se fosse terça, você estaria aqui sem experimentar essa delícia, né? Quem mais tá aí que tá triste, que não tá? A Daiane Campanha também tá falando que tá morrendo, tá verde de vontade de comer isso aqui, ó. A Elaine Miranda também, o pessoal todo aí. É só, gente, é só fazer, ou melhor, se você quiser encomenda, quer ver o Instagram dela? Ó, Cris Guzmão Cake, esse é o Instagram da Cris que aceita várias encomendas de doces, bolos, docinhos, né? Isso, bolos personalizados, né? O famoso Flork Cake, que tá super na moda agora. O que que é o Flork Cake? É aquele bichinho do Bento Cake. Ah, o Bento Cake. Isso, que na verdade o Bento Cake é um bolo, significa um bolo pequeno, mas aquele personagem ali é o Flork Cake, tá super na moda. Que legal, e vários sabores, né? Sim, qualquer tema. Olha que lindos bolos, hein, gente? Realmente, uma arte, né? Bacana. Ó, então entra aí no Instagram, já começa a seguir ela, faz a sua encomenda, e agora ela vai mostrar aqui pra gente como que vai fazer esse crocante aqui, ó, esse croc-croc da sobremesa, como que você vai fazer? Eu fui forçando um pouquinho pra ele esfriar pra dar tempo, né? Ó, ele esfriou, tá? Espero que tenha esfriado totalmente, esfriou sim. Aí você coloca ele num guardanapinho, envolve ele, né? Posso fazer o barulhinho? Pode, vai lá. Ah, melhor do que o mixer. Tá assim. Ó, gente. Aí, ó, pronto. Ele vai se despedaçando, ó, né? E aí ficou. Vai virando uma farofinha, olha. Que é isso aqui, né, ó. Isso, exatamente. Ó, é essa parte aqui de baixo, ó. Nem precisa moer tanto, viu, gente? Olha aqui, esses pedacinhos que você consegue morder, né? E sentir ele no doce. Vou quebrar mais um pouquinho pra vocês verem. Eu vou experimentar isso aqui. Isso. É bom, né? Olha aí, olha, gente. Ele ainda tá um pouquinho úmido aqui, tá? Por isso que ele ficou brudadinho no pano, né? Exatamente, que eu tô forçando ele. Geralmente eu deixo ele descansar de um dia pro outro. Gente, que delícia isso aqui, viu? Ó. Sabrina Teixeira, essa colherada é pra você, amiga. É. Que maldosa, né? Ó. Gente, pra vocês conseguirem verem melhor. É muito bom. Uhum. Né? Super saboroso. Que delícia. Isso. Gi, fica aí que você vai ganhar uma. Ai. Agora entendi o que o Pepe tá fazendo aqui. Ah, sim. Agora entendi o que o Pepe... A hora que eu vi o Pepe, a gente fala que você, o que você tá fazendo aqui? Você vai participar hoje? Não, eu vim te ver. Uhum. Vem me ver. Vem pegar a sobremesa aqui, não é bobo, né? Isso. Sueli Anuki. Sueli Anuki. Um beijo. É a mãe da Gi. Obrigada, Sueli, pela sua audiência, viu? Sua filha dando uma aula aqui maravilhosa pra gente. Um beijo pra toda a família Anuki, tá? E um beijo pra você também, né? Quem quer mandar beijo pra alguém aí? Ah, quero mandar um beijo pra toda a minha família, meus clientes, todo especial. Minha filha que tá aqui hoje comigo, né? Já veio direto. Tira a máscara pra mostrar como você é bonita. Ah, meu Deus, obrigada. Porque aqui, enquanto a gente tá cozinhando, a gente utiliza a máscara. Eu tô com essa tiarinha aqui. Mas ali, ó, como é bonita a Cris, ó. Olha lá. Maravilhosa. Não consegui tirar. Obrigada, gente. A máscara faz isso, tá linda. Obrigada. Obrigada a você, viu? É sempre um prazer aqui estar aqui com vocês. Acho que enroscou aqui. Enroscou no brinco. Enroscou aqui. No brinco que a Cris, é o mesmo lugar que eu fiz, né? É, a Cris Alves aí. Aqui, ó. Aí, pronto. Esse aí, pronto. Aí, tirou. Mandar um beijo pra todos os meus clientes, né? Especial, a minha família. Todos vocês. Experimente fazer essa delícia. Sensacional, viu? Croca e croca aqui embaixo faz toda a diferença mesmo. Ai, que bom. E não é enjoativo, tá? Essa é a melhor de tudo. Cris, muito obrigada pela sua presença, pela sua parceria. Sempre trazendo aqui, apresentando de forma tão linda as suas receitas, tá? Sucesso pra você e conta com a gente. Pode deixar, vocês também. Vou ficando por aqui, né, gente? Saboreando essa delícia. Amanhã tem vitrine revista e é claro que eu espero todos vocês, tá bom? É logo após o Toroba Notícia. Então, fiquem com Deus. Um excelente começo de semana pra todos nós. E vamos que vamos, tá bom? Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!